Tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para trabalhar o quê? Aquilo que a gente tanto ama, literatura, viajar nos textos literários, descobrir novas coisas, viver novas histórias e muitos personagens. E para nós começarmos a nossa história de hoje, eu trago para vocês algo para a gente pensar. Olha só, nós vamos colocar algumas imagens para vocês e vocês vão pensar aí o que essas imagens te lembram, ok? É só para você pensar o que essas imagens te lembram. São três imagens. O que essas imagens lembram a você? Nós temos ali algumas crianças brincando, a gente sabe muito bem do que essas crianças estão brincando. Depois nós temos um conjunto de malas. Malas vai nos lembrar o quê? E depois, é claro, nós temos lá uma família, possivelmente, que vai passear ali com o carro. Será que só vão passear? Será que isso vai ser por perto? Será que vai ser longe? Então, já descobriu qual é o nosso tema de hoje? Qual é o tema da nossa história de hoje? O que será? Será que você já pensou a respeito? Conseguiu ali ver as possibilidades que nós temos? Mas, professor, o senhor trouxe ali duas coisas que são mais ou menos parecidas, porque tem mais ou menos a mesma imagem, mas a primeira imagem não tem, parece que não está tendo relação com o que o senhor trouxe. O que será que está acontecendo? Então, será que a gente consegue pensar e já imaginar o que é que vai acontecer? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje nós vamos falar de uma autora brasileira chamada Cristiane Gribel. Ela nasceu no ano de 1968 e ela escreve histórias maravilhosas, histórias que realmente te fazem o quê? Te fazem viajar, viajar naquela história, viajar no personagem. Vamos conhecer um pouquinho da nossa autora de hoje? Olha lá. Cristiane Gribel é escritora e publicitária. Nasceu no Rio de Janeiro em 1968. Em 1968, atualmente mora em São Paulo. Então, nós estamos falando de uma autora relativamente jovem. Em 1968, é uma pessoa jovem ainda, em que já escreve obras fantásticas. Trouxe para vocês, para mostrar para vocês algumas dessas obras que ela já escreveu, que é A Pequena Serenata do Sapo Cantor. Olha só que bacana essa. E histórias de um pequeno astronauta. Essa, inclusive, histórias de um pequeno astronauta ganhou prêmios. Foi uma história muito premiada. E também, não vou dormir. Olha só, não vou dormir. Já passaram? Já pensaram sobre isso? Do não vou dormir, ou não quero dormir, não quero dormir agora. Você era assim quando você era mais jovem? Você vive isso aí na sua casa, do não vou dormir, não quero dormir? Como que acontece isso aí com as pessoas que estão próximas a você? E hoje, nós vamos falar desse livro, Minhas Férias Pula Uma Linha Parágrafo. Olha só o livro que nós temos. Um livro belíssimo, claro, que novamente, muito bem ilustrado. O livro trazendo ali, não somente o texto escrito, mas as imagens que vão fazer o quê? A gente compreender, às vezes, muito mais a própria história e também pensar um pouco nos personagens. Porque vocês lembram que nós estamos falando de contos? E quando a gente fala de contos, a gente não tem ali as características físicas de um personagem. Então, por quê? Porque o conto é uma narrativa rápida. Então, a ilustração, a ilustração, nos faz ali imaginar como que poderia ser essas personagens da história, o local. Por quê? O conto, ele não vai trazer esses detalhes para vocês. Lembram? Nós estamos falando disso já há alguns dias. Então, o conto, ele é essa narrativa rápida que não vai trazer grandes detalhes e que a história vai girar em torno de um único acontecimento. Este livro aqui, ele foi escrito pela Cristiane Gribel, claro, mas ele foi ilustrado por Jean-Claude R. Alphen. Olha só, Jean-Claude R. Alphen. Vamos conhecer um pouquinho desse ilustrador? Olha só, o Jean-Claude R. Alphen, ele é de 1965. Olha como eles têm a idade bem próxima, uma de 1968, a nossa escritora, e agora o nosso ilustrador de 1965. Nós temos, é escritor e ilustrador brasileiro. Olha só, ele tem esse nome, a gente consegue perceber que é um nome aí de uma outra nacionalidade, mas ele é um escritor e ilustrador brasileiro. Nasceu no Rio de Janeiro e passou boa parte da infância. Onde? Na França. O próprio nome dele já dá essa ideia ali de ter relação com a França. Mas e agora? Agora eu te convido a descobrir o que aconteceu nessas férias. Que férias, professor? As férias. Olha só. Minhas férias pulam uma linha, parágrafo. Isso te lembra alguma coisa? Minhas férias pulam uma linha, parágrafo. Será que te remete a alguma coisa? Então, antes de nós começarmos, o que esse título sugere? Minhas férias pulam uma linha, parágrafo. Será que te sugere alguma coisa? Vou dar um tempinho para você colocar aí e pensar o que pode ser sugerido pelo título e eu volto para a gente continuar. Minhas férias pulam uma linha. Minhas férias pulam uma linha. E então, conseguiu pensar a respeito desse título? O que esse título, minhas férias pulam? O que esse pulam uma linha pode significar? E o parágrafo? E agora? Está conseguindo pensar ali? Olha, pulam uma linha, parágrafo. Quando a gente vai escrever alguma coisa, normalmente não é assim que acontece? Então, te convido agora para a gente entrar nessa história do Minhas férias pulam uma linha, parágrafo. Vamos conferir? O primeiro dia de aula é o dia que eu mais gosto em segundo lugar. O que eu mais gosto em primeiro é o último, porque no dia seguinte chegam as férias. Os dois são os melhores dias na escola, porque a gente nem tem aula. No primeiro dia, não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça ainda está nas férias. E no último dia, também não dá para ter aula porque o nosso corpo está na escola, mas a nossa cabeça já está nas férias. Era o primeiro dia e era para ser a aula de português, mas não era porque todo mundo estava contando das férias. Então, quando vocês vão tirar férias? Quando vocês vão tirar férias, seja da escola, seja do trabalho, vocês ficam empolgados ali naquele dia anterior, o último dia ali das aulas, você fica empolgado como o nosso narrador já está contando que ele está extremamente empolgado e que nem acontece a aula direito por conta da empolgação do corpo já não estar mais ali presente. Acontece isso com vocês? Que ele diz que era para ser aula de português, mas estava todo mundo contando das férias. E quando você volta de férias, você gosta de contar o que aconteceu? Você sai falando para as pessoas como foram as suas férias? Então, essas pessoas ali, elas estão contando dessas férias. E como todo mundo queria contar mais do que ouvir, o barulho na classe estava mesmo ensurdecedor. O que explica o fato de ninguém ter escutado a professora gritando para a gente parar de gritar. Então, pensem nesses alunos ali, todos empolgados, contando das férias e essa professora ali tentando acalmá-los, porque afinal, era aula de português. Todo mundo estava bem surdo mesmo, mas quando ela bateu com os livros em cima da mesa, a nossa surdez passou e todo mundo olhou para ela. Ela estava em pé, na frente do quadro, e ficou em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para a gente. E aí? Quando um professor está em silêncio, com uma cara bem brava, olhando para você, é melhor também ficar em silêncio, com uma cara de sem graça, olhando para um ponto qualquer que não seja a cara brava do professor. A professora puxou a cadeira dela e se sentou. Atrás dela, no quadro negro, eu vi decretado o fim das nossas férias. E o fim do nosso primeiro dia de aula, sem aula, estava escrito. O que será que a professora poderia ter escrito no quadro negro para decretar ali o fim das férias? O que será que a professora escreveu que poderia acabar com a alegria dessas crianças? Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade no papel e eu vou voltar para a gente continuar. O que será que a professora escreveu que poderia acabar com a alegria das férias? O que será que a professora escreveu que poderia acabar com a alegria das férias? Então, já imaginou que essa professora poderia ter colocado no quadro negro para acabar com a alegria dessas crianças? E você, será que você pensou no título? Qual que era o título mesmo, professor? Olha só. Minhas férias. Pulo uma linha. Parágrafo. Isso faz lembrar o quê? O que a professora colocou no quadro que acabaria com a alegria das crianças. Olhem só. Redação. Escrever 30 linhas sobre as férias. Como você se sentiria se o professor falasse assim para você no primeiro dia de aula? Redação. 30 linhas. Qual seria a sua redação? Qual seria... Você ia contar das suas férias? Essas 30 linhas sairiam ali facilmente no papel? Como seria essa redação? Então, agora a gente vai começar a perceber como vai ser esta redação. Olha lá. Eu sabia que as férias de ninguém iam ser mais as mesmas na hora que virassem redação. É simples. Férias é legal. Redação é chato. Quando a gente transforma as nossas férias numa redação, elas não são mais as nossas férias. São a nossa redação. Perdem toda a graça. Eu sabia que as férias de ninguém iam ser mais as mesmas. Você acha que isso pode acontecer? O nosso personagem diz. Eu sabia que as minhas férias não iam ser mais as mesmas. Você acha que a redação mudaria essa questão das férias? E você concorda quando ele diz que férias é férias. Redação é redação. E que uma coisa ali poderia atrapalhar a outra? Será que você concorda com o nosso narrador? Todo mundo tirou o caderno de dentro da mochila. Menos eu. Eu fiquei olhando para aquela frase no quadro, enquanto os zíperes e velcros das mochilas eram os únicos barulhos na sala. De repente, as nossas férias ficaram silenciosas. Onde já se viu férias sem barulho? E além do mais, eu tenho certeza de que a professora nem quer saber da verdade como foram as nossas férias. Ela quer só saber como é a nossa letra. E se a gente tem jeito para escrever redação. E você, quando você vai escrever uma redação, você se preocupa com a letra? Como que essa letra vai ficar? Se ela vai ficar legível? Você treina bastante a escrita? Porque quanto mais a gente treina, melhor vai ficando a nossa caligrafia. A turma inteira já estava escrevendo. Quando eu percebi que a professora estava só olhando para mim. Quando um professor fica parado, só olhando para você, é porque você tinha que estar fazendo outra coisa que não era o que você estava fazendo. A outra coisa que eu tinha que estar fazendo era a minha redação. Então, eu puxei a minha mochila e peguei o caderno. É claro que a minha mochila tem o fecho de velcro. E que todo mundo olhou para mim quando eu abri. Só a professora que não olhou de novo, porque ela já estava olhando antes mesmo. Peguei a caneta. Eu nem sabia mais segurar direito a caneta. Escrevi. Minhas férias. Já temos o início. Mas a letra ficou péssima. E eu resolvi arrancar a folha para começar bem o meu caderno. E todo mundo olhou de novo para mim. Até a professora, que já tinha parado de me olhar. Troquei a caneta por um lápis. Porque se a letra ficasse horrível, era só apagar em vez de ter que arrancar outra folha. Olha que esperto. Coloquei as minhas férias lá no alto. E bem no meio da página. Pulei uma linha. Parágrafo. Vamos ver como ficou isso? Olha lá. Colocou minhas férias. Bem no meio. Lá em cima da página. Aquele título. Depois. E aí? Você olha para o seu relógio e descobre que as 30 linhas que pareciam poucas para contar todas as suas férias, viram muitas, porque você só tem mais 15 minutos de aula para fazer a redação. Pensem no desespero. Primeiro, nós tínhamos o tempo para fazer a redação, mas colocar todas as minhas férias em 30 linhas era impossível. Mas agora eu só tenho 15 minutos. Então, 30 linhas parecem infinitas. Você é assim? Você consegue escrever 30 linhas com facilidade? Será que você conseguiria escrever 30 linhas em 15 minutos? Começar as férias é a coisa mais fácil do mundo. Em compensação, começar uma redação sobre as férias é tão difícil quanto começar as aulas. Agora a gente vai pensar um pouquinho. Você também acha difícil uma redação? Começar ali uma redação? O que você acha mais difícil na hora de escrever? Então vamos pensar. O professor solicitou para você fazer um texto. Você tem dificuldade de produzir esse texto? O que você acha difícil na hora de você produzir esse texto? Vou dar um tempo para você pensar e eu volto para a gente continuar essa história. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha como ficou a redação dele Eu sempre adoro as minhas férias na casa do meu avô Principalmente porque não tem aula Não Talvez esse seja um começo de redação muito pesado para o começo das aulas Apaguei a segunda frase Minhas férias Eu sempre adoro as minhas férias na casa do meu avô Lá tem um campinho de futebol bem legal E uma turma de amigos bem grande Isso é perfeito porque um campinho sem uma turma grande Não serve para nada E uma turma grande sem um campinho Não cabe em lugar nenhum que não seja um Campinho A gente passa o dia todo jogando futebol E só para de jogar Quando já está escuro E não dá mais para ver a bola Então Já é hora de jantar Depois do jantar Os meus melhores amigos da turma Vão para a casa do meu avô E a gente pode continuar jogando Só que futebol de botão Que não dá indigestão Aí a gente pode jogar até tarde Porque no dia seguinte não tem aula É por isso que férias é bom Achei que desse jeito a minha observação a respeito das aulas Ficava mais sutil Também concordo com ele Continuei Teve um dia que eu fiz um golaço Não no futebol de botão De verdade O gol veio de um pase de craque do Paulinho Que é o meu melhor amigo Entre os meus melhores amigos da turma Você sabe o que Você sabe que para jogar futebol Não adianta só ser bom de bola Tem que ter tatica O Paulinho driblou um Dois E eu vi que ele ia passar pelo terceiro Ele também me viu Aí eu me enfiei pela esquerda e recebi a bola Chutei direto Eu fiz um golaço tão grande Que até furou a rede E estilhaçou em mil pedaços a janela do vizinho Deu a maior confusão Porque enquanto a turma pulava O vizinho apareceu Bravo com a bola Embaixo do braço E a mulher dele Veio atrás Eu tive até que parar com a minha Comemoração Mas a mulher do vizinho Que veio atrás dele Falou para ele Que criança é assim mesmo E que a gente estava só se divertindo E que ninguém fez aquilo de propósito E aí acabou ficando tudo bem O meu vizinho devolveu a bola Verificou a rede E disse que o meu gol Foi mesmo um golaço Mas que era para a gente Tomar mais cuidado Com as janelas Da casa Do lado O sinal tocou Bem nessa hora Eu nem contei Quantas linhas eu tinha escrito Porque não ia dar tempo De mudar nada mesmo Arranquei a folha E dei as minhas férias Para a professora Já aconteceu isso com vocês? De ali bater o sinal Ou na hora Tinha que ser entregue Alguma coisa em determinada hora E você desesperado Nos últimos minutos Se já aconteceu isso com você Eu tenho certeza Que você está conseguindo viver O desespero dessa criança Certo? O desespero era tão grande Que nem contaram as linhas Afinal Não ia dar tempo De mudar mesmo Depois da aula de português Vinha a aula dupla De educação física A maior sorte Que se pode ter Num primeiro dia de aula É ter aula dupla De educação física Dá até para ficar contente De ter voltado Para a escola E dá até para acreditar Quando a nossa mãe Fala que essa é a melhor época De nossa vida Quando ela faz aquele discurso Que toda mãe faz E lá vem o discurso Mas antes Qual será o discurso Que toda mãe faz? Você já ouviu Um discurso Desses Responsáveis Você já ouviu Um discurso De um responsável? Então Qual será O discurso? Lembrando que nós estamos falando De escola Vou dar um tempinho Para você pensar Colocar a sua criatividade No papel E eu volto Não Para você Seja Vamos lá. Vamos lá. Então, será que você já ouviu o discurso? Será que você já deu algum discurso sobre esse assunto? Vamos ver o que a mãe da nossa história diz? Olha lá. Aproveita, meu filho. Essa é a melhor época da sua vida. Ir para a escola é uma delícia. Quando você crescer, vai se lembrar da escola e sentir uma saudade danada. Minha mãe diz que é para aproveitar a escola, porque depois que a gente cresce, a gente fica cheio de problemas para resolver. Aí é que está. Depois que a gente cresce, a gente fica cheio de problemas para resolver? Mas o nosso personagem diz, aí é que está. Eu ainda nem cresci e já estou cheio de problemas. Só no ano passado, eu tive que resolver 187. E não foi nem para mim. Foi para o professor de matemática. A semana passou bem rápido. E quando a gente viu, já era sexta-feira. Ter chegado a sexta-feira era ótimo. Agora só faltavam mais 19 semanas para as próximas férias. A única coisa ruim é que na sexta eu tinha aula dupla de português. E a professora ia trazer as nossas redações de volta. Quando a professora entrou na sala, eu tinha acabado de puxar o elástico do sutiã da Mariana Guedes. Agora a moda das meninas era usar sutiã por baixo da camiseta. E a nossa moda era puxar o elástico para o sutiã estalar bem nas costas delas. Eu corri e a Mariana Guedes me jogou uma borracha bem na cara. Mas a professora foi olhar para a gente só na hora que eu joguei a borracha de volta. E aquela Mariana Guedes ainda abaixou e a borracha passou bem perto dos óculos da professora. Olha o perigo. A professora ficou me olhando de novo, igual no dia da redação. Então eu me sentei esperando uma daquelas broncas humilhantes no meio da classe. Mas a professora não falou nada. Quando você apronta uma dessas e o professor não fala nada, não é porque o professor é um cara bem legal. É que o que vem pela frente é pior do que o pior que você imagina. O pior foi colocado bem em cima da minha mesa. As minhas férias, que tinham sido perfeitas para mim, não chegaram nem perto de terem sido boas para a professora. Elas voltaram cheias de defeitos. Faltou um S no passe de craque do Paulinho, um acento na minha tática e a minha comemoração. Eu escrevi com tanta empolgação que acabou saindo com dois S em vez de ser cedilha. E o pior do que eu imaginava foi o que ela fez com o meu golaço, que estilhaçou em mil pedaços a janela do vizinho. Ela disse que em mil pedaços é uma adjunta adverbial e que tinha que ficar entre vírgulas. Eu olhei na gramática e lá estava explicado que uma adjunta adverbial é um termo acessório e a gente pode eliminar aquela parte da frase que ela continua a fazer sentido. Eu queria ver a professora dizendo para o meu vizinho que aqueles mil pedacinhos da janela dele eram só um adjunto adverbial. E tem mais uma coisa, eu estava de férias. Era muito mais importante marcar o gol do que as vírgulas, concorda? E as minhas férias ficaram assim. Vamos ver como que a professora devolveu essas férias? Olha só, nós temos a escrita do estudante e nós temos ali as correções feitas pela professora. Substituição de palavra para não ficar repetido demais. Depois, nós temos uma correção ali de ideias quando ele diz não dá mais para ver. A professora sugere, não se consegue mais. Olha que interessante. Depois, ele diz assim, férias é bom. Férias é bom. Mas férias são boas. E a redação dele vai indo cheio de correções. Depois, ela sugere ali a troca de umas palavras, colocar a letra maiúscula, tirar umas palavras. A correção dos dois S's. Lembram que quando nós passamos pela redação que ele tinha escrito, eu fiz a leitura para vocês e disse PASE e não PASE? É porque precisa ali dos dois S's. Ela coloca ali entre parênteses. Depois, ela continua fazendo as correções, substitui, tira ali o AI. Ela faz a substituição lá, começando pela letra maiúscula. Então, ela tira esse AI, então, fazendo a correção. Depois, claro, aquilo que ficou tão marcado para ele, o adjunto adverbial. Depois, a redação continua e a professora vai continuando com a correção, separando ali o ABOLA, que ele havia escrito junto, aqui, com C cedilha, e não os dois S's, as vírgulas, e aí circulando umas palavras. Já receberam uma redação com várias palavras circuladas? O que será que isso quer dizer? Olha só, a professora diz. Quanto? E? Ok. A professora não fez nenhum outro comentário sobre o que eu tinha escrito para ela. Para ela, tanto fazia se o meu gol tinha sido um golaço ou um frango do goleiro. Eu fiquei bem chateado. Ela tinha acabado com as minhas férias. Isso significava que era a terceira vez que as minhas férias acabavam numa semana só. Não podia existir nada pior do que isso na vida de um garoto de 11 anos. Mas existia. No final da aula, a professora me chamou na mesa dela. Eu tinha que fazer de lição para segunda-feira a análise sintática da frase. Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e estilhaçou em mil pedaços a janela do vizinho. Era o fim. As minhas férias já tinham virado redação e agora acabavam de virar lição de casa. E uma lição dificílima. Fazer análise sintática. Eu nem me lembrava mais o que era isso. Do jeito que as coisas vão, quando chegarem as minhas próximas férias, eu não vou saber se é para ficar feliz ou triste. Eu vou falar. Ah, não. Férias me lembram redação e lição de casa. E ninguém vai entender nada. Então eu pensei que ainda bem que amanhã era sábado. Eu já comecei a me lembrar que a turma do prédio tinha marcado polo aquático na piscina. Peguei a minha mochila e saí correndo para não perder o ônibus para casa. Não me lembro se a professora continuou na sala ou não. Eu só me lembro que eu fui o último a sair. O fim de semana me fez esquecer da escola e da primeira semana de aula. O que foi bom, o único detalhe, foi que eu também acabei esquecendo a lição de português. E na segunda de manhã eu tive que fazer tudo correndo quando cheguei na escola antes de tocar o sinal. Análise sintática já é uma coisa bem complicada quando você tem que fazer o exercício logo depois que a professora acabou de explicar como se faz. Imagina fazer depois das férias de verão quando você mudou do sexto para o sétimo ano, mas nem se lembra como é que passou de ano. Eu peguei o meu caderno e escrevi a minha frase. Eu fiz um golaço tão grande que até furou a rede e estilhaçou em mil pedaços a janela do vizinho. Depois eu fui escrevendo o que eu me lembrava que tinha que ter numa análise sintática. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, partícula apassivadora. Isso era tudo o que eu me lembrava. Então eu comecei a escrever do lado de cada coisa dessas uma análise sintática. Pus lá. Sujeito, o meu vizinho, que é realmente um sujeito de meter medo, apesar de eu achar que ele deve ser legal, porque está casado há um tempão com a mulher dele, que é bem legal. Predicado, o meu vizinho, de novo. Isso se a gente colocar no meio dessa palavra a sílaba ju. E então a palavra vira prejudicado, porque ele foi mesmo o grande prejudicado dessa história. Objeto direto, a bola. Nem preciso explicar por quê. Objeto indireto, eu. Porque a janela quebrou em mil pedaços por causa do meu chute. Mas, na verdade, foi culpa da rede que furou. Partícula apassivadora. Essa era a mulher do meu vizinho, que apassivou a briga. E se você reparar como ela é pequena, eu acho que partícula é o que ela é. Pronto. Acabei a lição e o sinal nem tinha tocado ainda. Fechei o meu caderno, depois eu abri de novo. Lembrei de mais uma coisa que tinha na análise sintática e ia escrever. A junta de verbial em mil pedaços. No final da aula de português, eu deixei a minha lição na mesa da professora e fui para a minha aula dupla de educação física. Na minha aula dupla de português da sexta-feira, a professora me entregou a análise sintática. Eu tirei zero. E tive que escrever toda essa história contando tudo isso que aconteceu para você. Para você? Você é quem? Para quem o nosso personagem está escrevendo? Vou dar um tempinho para você colocar as opções possíveis e eu já volto para a gente continuar. Eu vou dar um tempinho para você colocar a minha aula dupla de português da sexta-feira. Eu vou dar um tempinho para você colocar a minha aula dupla de português da sexta-feira. E então, você conseguiu colocar aí as opções porque o nosso personagem está escrevendo toda essa história para alguém. Quem será essa pessoa que ele está escrevendo a história? Ela me disse que você é que ia decidir o que fazer comigo, porque você é que é o diretor dessa escola e ela não sabia que atitude tomar. Foi isso. Você colocou aí em uma das opções o diretor da escola? Assinado, Guilherme Pontes Pereira, sétimo B da manhã. Então, o nosso Guilherme, o nosso personagem, que agora que a gente descobre o nome dessa criança, então, o nosso Guilherme contou toda a história para quem? Para o diretor. No dia seguinte, o diretor me chamou na sala dele. Ele já tinha lido toda a história que eu escrevi e eu já estava pensando no que eu ia dizer para os meus pais quando ele me expulsasse da escola. Coitado do Guilherme, eu ia dizer, mãe, pai, eu fui expulso da escola. Olha só como ele é, né? Bem objetivo e direto. Será que seria isso que você ia dizer? Se por um acaso você fosse expulso da escola, como que você ia avisar que você foi expulso da escola? Será que você faria algo direto assim? Mãe, pai, fui expulso da escola ou será que você ia enrolar um pouco, preparar primeiro para depois você dizer o que teria acontecido? Mas vamos continuar a nossa história. Eu entrei na sala do diretor e me sentei na cadeira bem na frente dele. Quer dizer, na frente mais ou menos. Porque era uma daquelas cadeironas que a gente afinda dentro. Então o porta-lápis que ficava na mesa do diretor tapava a cara dele até o nariz. Mas ele chegou, o porta-lápis para o lado, e eu consegui olhar para ele bem de frente. E ele disse, e agora? Se você fosse o diretor ou a diretora da escola, nessa situação, isso teria acontecido ali na sua escola. Você como diretor ou diretora, o que você diria ao Guilherme? O que você diria para essa criança? Vou dar um tempo para você pensar esse respeito, escrever aí, e eu já volto. E aí Se inscreva. Se inscreva. E então, o que você escreveria, o que você diria para esse estudante? Confesso novamente para vocês, coisa que eu já confessei antes, que eu fico super curioso para saber como que vocês lidariam com determinadas situações. Mas vamos ver o que aconteceu? Se inscreva. Você precisa fazer mais redações. Então ele me mandou de volta para a sala de aula. Eu fiquei pensando muito nisso. Nisso tudo, porque no começo eu não estava entendendo nada. Mas depois eu descobri por que escolheram aquele cara para ser o diretor. Ele é bem inteligente. Fazer mais redações era mesmo um castigo muito pior do que ser expulso da escola. E assim a gente termina a nossa história do Guilherme. Olha como ele teve a visão de castigo. Não percebeu que era por conta da criatividade da escrita dele que o diretor queria incentivá-lo a escrever mais. Então por isso que eu digo para vocês que escrever é muito importante. Você coloca a sua criatividade no papel e quanto mais você escreve, mais criativo você vai ficando. Então isso aconteceu com o nosso Guilherme. Ele achou que fosse um castigo. Mas na verdade era porque o texto dele era muito bom. Então, gostaram das férias do Guilherme? Foi divertida a história? Essa história do jogo de futebol? E da redação? Gostaram da forma com que ele escreveu a redação dele? Você é dessas pessoas que colocam ali no papel exatamente os seus sentimentos? Porque a gente percebeu na redação do Guilherme os sentimentos dele. Tanto que ele ficou tão empolgado que até a palavra comemoração ele escreveu errado. Tinha escrito com dois S e depois foi consertado ali para o C Cedilha. Então a gente percebe que ele tem ali o quê? Que ele tem paixão naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele está escrevendo. Por mais que tenha sido todo atrapalhado, porque ele tinha pouco tempo para fazer. E esse foi o final que você havia imaginado para o Guilherme? Você pensou que poderia ser assim o final? Ou você imaginou que realmente ele seria expulso, teria um castigo e toda a criatividade dele não fosse observada nem pela professora e nem pelo diretor? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!